Música 25 de novembro, inauguração do nosso novo templo do Ministério Mudança de Vida aqui em São Paulo. Qual que é a expectativa da senhora para esse dia? Grandiosa, pois nós sabemos que nós conseguimos aquilo que nós mais almejávamos, que era um templo maior, com capacidade para mais pessoas. Eu convido a todas as pessoas que estão assistindo agora neste momento, que venha, que tenha esse privilégio de vir até o nosso templo, o nosso novo templo, com inauguração no dia 25 de novembro, na rua Taquari, número 995, na Moca, e será uma bênção na vida de cada pessoa. Feliz? Felicíssima. Com certeza estará lá? Com toda certeza estarei lá eu e a minha família, em nome de Jesus. Música